Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado, a senhora devotada, tia Ju, para fazer uso da leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, presidente Gisele Monteiro. Prazer vê-la sentada nessa cadeira. Mais uma deputada aí que está presidindo a sessão dos trabalhos de hoje, representando a nossa juventude. Agora nós temos a Dani Monteiro e temos a Gisele Monteiro. Não são irmãs, mas são jovens deputadas. Senhora presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na vigésima sessão ordinária, que é iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 21 minutos. Lídia, aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência, dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, deputada Gisele Monteiro, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma presencial ou remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alérgia, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora presidente, hoje o dia está rico de temas importantes para que a gente possa debater aqui em plenário. Ainda agora, na parte da manhã, o ministro da Fazenda deu uma coletiva anunciando as novas linhas do arcabouço fiscal. Arcabouço fiscal nada mais é que uma outra denominação de teto de gastos. Evidencia-se que com outra envergadura. Mas são sinônimos. Teto de gastos, âncora fiscal, arcabouço fiscal. Então, o projeto do governo está intitulado de arcabouço fiscal. É um problema cheio de tecnicismo econômico. Mas a questão básica é que se botou um limitador das despesas. E esse limitador é um limitador bastante consubstancial. Que você não pode gastar mais de 70% das receitas brutas do país. Sobre esse tema, eu ainda tenho dúvida, porque o projeto de lei ainda não foi encaminhado ao Congresso. saber se é 70% do resultado primário da despesa líquida ou da despesa corrente líquida. Eu imagino, de fato, que essa seja uma correlação com a despesa corrente líquida. Mas qual é o conteúdo? O conteúdo básico é que cada ano você segure 30% dos recursos arrecadados para fazer face a mais investimentos para você também ter como segurar o crescimento da dívida. Então, esse é um assunto que será reverberado intensamente pela mídia durante os próximos dias. E que será debatido de forma muito intensa no Congresso Nacional. Esse é o primeiro tema que a gente vai se aprofundar depois, que é o lançamento pelo ministro Haddad do arcabouço fiscal. O segundo tema foi que o CONFAS, que é o Conselho Fazendário, onde tem assento todos os secretários de Estado de Fazenda, o CONFAS definiu um teto máximo de impostos que podem os Estados cobrarem sobre combustível, especificamente sobre a gasolina. e esse limite superior de impostos é exatamente de 1,4527 reais. Ninguém trabalhou com percentual, trabalhou com limite. Quer dizer, as alíquotas que as diferentes unidades da federação farão incidir sobre o preço médio do combustível vendido pela Petrobras até chegar à bomba. Descontado da bomba. Os impostos federais, a alíquota que você vai aplicar só pode atingir a 1,4527 reais. E aqui eu fiz umas continhas. hoje, em função da lei complementar federal, a nossa alíquota é 18% na gasolina. Anteriormente, era 30 mais 2 do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Pela decisão do Bolsonaro com o Congresso Nacional a partir de 1º de julho de 2022 e com decreto de adesão do governador Cláudio Castro, evidentemente, as duas decisões de caráter eleitoreiro reduziram de 32 para 30. Era 30 de alíquota e 2 de Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Desculpe, reduziram de 32 para 18. Falei aqui ontem que só nos dois primeiros meses o Estado já tinha perdido um bilhão de reais. Mas, se eu fizer a conta de trás para frente, eu vou chegar à conclusão que o Estado pode ter a seguinte alíquota. O preço médio da gasolina hoje, preço médio Brasil, é R$ 5,52. A União cobra de imposto federal 0,35 centavos. Então, sobra R$ 5,17. Se eu dividir o teto de R$ 1,45,27 por R$ 5,17, a alíquota do Estado do Rio de Janeiro, como de qualquer unidade da Federação, considerando esse preço médio de hoje, poderá atingir 28 pontos percentuais. 28 percentuais são 10 pontos percentuais a mais do que é hoje, 18. E 2 pontos percentuais a menos daquilo que era cobrado antes, antes de 1º de julho de 2022. Assim posto, vamos aguardar a decisão do senhor governador. Primeiro, que ele tem que cancelar o próprio decreto dele aderindo à legislação bolsonarista. Segundo, a verificar realmente se ele quer correr o risco de perda de popularidade, porque vai aumentar a alíquota da gasolina. veremos os próximos passos. Porque na hora de fazer a BNES, sabendo que o Estado iria bancarrota, todo mundo quis fazer a BNES. Na hora de apertar o cinto, fica todo mundo cheio de pluridos. Eu queria dizer só que quando houve a redução de alíquotas, nós não tivemos a necessidade de reduzir a alíquota do diesel. Eles queriam uma alíquota do diesel de 18, mas nós já tínhamos feito isso lá no governo Pesão, na primeira grave crise de caminhoneiros. A alíquota do diesel aqui já é 12%. Mas se reduziu a alíquota do diesel no Brasil inteiro para 18. Eu pergunto, o preço da alimentação caiu? Não. A inflação de alimentação foi reduzida? Também não aumentou. Porque, em geral, quando existem essas reduções de alíquota, deputado Sérgio, os intermediários tiram tudo que podem tirar e não chegam no bolso da população. Eu dou aqui um exemplo eu lutei aqui, deputada, uns cinco anos para botar o protetor de sol na cesta básica. Pelos graves problemas que nós temos. Ao contrário do que se pensa, o câncer que mais tem incidência no estado do Rio de Janeiro é o câncer de pele. É claro que o fatal é só o melanoma. Os outros não são. Mas é o câncer de pele. Então, o protetor solar é um bem essencial. Depois de cinco anos, nós conseguimos colocar o protetor solar na cesta básica. Fiquei dois funcionários no meu gabinete, nas mesmas farmácias, durante seis meses seguidos, levantavam o preço do mesmo protetor solar. solar. Sabe quanto reduziu? Zero. Mas aumentou ainda. E não tem nenhuma fiscalização. Quer dizer, a intermediação leva a tudo. Então, eu queria trazer esses dois fatos, porque são objetos de grande aprofundamento. e recebi hoje, a senhora deve ter recebido, o mapa de riscos na gestão pública estadual, produzido pelo Tribunal de Contas do Estado. são, esse mapa contém 30, 35 áreas de risco. Por acaso, algumas dessas são temas que a gente se debate aqui. O que eles chamam de área de risco? São áreas de gestão que o Estado não vai bem. e cronicamente, tanto é que fizeram esse compêndio, que eu acho que é de leitura obrigatória, porque vai pegar muito saúde, vai pegar educação, vai pegar praticamente quase todas as áreas, e eu acho que é um ponto de debate. E ainda mais, o próprio tribunal cita de onde vem as conclusões dele, de processos de auditorias e outros que tramitam ou tramitaram no próprio tribunal. Ainda cita a fonte. Então, eu acho, trouxe aqui como notícia também, porque eu acho que é um excelente excelente documento para orientar uma das mais importantes funções da Assembleia Legislativa, que é fiscalizar o Poder Executivo. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador inscrito é a nobre deputada Dani Balba. e que é uma desquilibrada e que é ou que é que é que é o ou ou Boa tarde. Gostaria, antes de começar a minha explanação, de manifestar o meu contentamento de ver a nobilíssima deputada Gisele Monteiro presidindo essa sessão, representando a todas nós, parabéns, deputada, e dizer que torto para que esse parlamento seja mais nosso, de mulheres diversas, plurais, mas que encontram sempre um caminho para aquilo que nos une, que é a superação de todas as desigualdades e de todas as opressões às mulheres. Obrigada por estar aí nos presidindo hoje. Bom, queria começar me referindo à sessão de ontem, quando, pela primeira vez, esse plenário, depois de dois meses da instalação da 13ª Legislatura, apreciou um projeto de minha autoria. Precisei de um tempo para assimilar tudo o que aconteceu ontem, aqui, na discussão desse meu primeiro projeto de lei, que foi analisado por esta casa. Eu preciso dizer que tive uma noite difícil, pensando tudo o que eu ouvi aqui ontem, no exercício das funções que o povo me conferiu e da responsabilidade que me atribuiu, que foi legislar em seu nome. O povo, de forma genérica, porque cada uma e cada um aqui dessa casa são representantes de toda a população fluminense, mas, especialmente, para aqueles segmentos que apostaram em nós, porque, no curto da nossa campanha, nós nos colocamos à disposição para legislar por eles. Segmentos que, no meu caso, são os mais vulneráveis e os mais prejudicados por questões estruturais da sociedade brasileira, questões particulares da sociedade fluminense, questões culturais que precisam ser objeto de discussão aqui na Casa do Povo para superação, para que nós possamos caminhar para um ambiente em que haja possibilidade do exercício pleno da cidadania para todos os segmentos. E aqui eu falo especialmente para pessoas LGBTQIA+. e, especificamente, para as minhas irmãs e os meus irmãos transexuais e mulheres travestis. Em primeiro lugar, quero falar sobre o significado de ser uma mulher trans. Nós somos a parcela da população que mais sofre com assassinatos no país. e isso, gente, não é da boca para fora. Isso é demonstrado pelas estatísticas. Há 14 anos, o Brasil segue sendo o país que mais mata pessoas transexuais e travestis. Mesmo assim, eu tive que ouvir ontem aqui que ser trans é o mesmo que, entre aspas, uma vaca se sentindo um tubarão. Vocês conseguem entender a dimensão desse desrespeito à dor e o ataque a mim, mas não só a mim, a todas as pessoas transexuais e travestis do Estado Fluminense que, pela primeira vez, se viram representados aqui nesse Parlamento, que me elegeram não só porque eu sou uma mulher transexual e travesti, mas porque, sendo, nós fizemos uma campanha e firmamos o compromisso de fazer essa casa olhar para as demandas dessa população e caminhar no sentido da minoração das desigualdades, desse morticínio sistemático que viola, que mata, com requintes de crueldades, mulheres e homens transexuais e travestis apenas expressando quem são? Pois é. Já ouvi muito ódio contra essas irmãs e esses irmãos sendo destilados em redes sociais, mas eu não imaginava, e eu não imaginava mesmo que nós chegaríamos nesse nível aqui dentro dessa casa. O debate ontem transcorreu de forma dura e foi pavimentado no mais baixo nível da política. Em segundo lugar, eu queria dizer para vocês, e aproveitando a oportunidade para deixar enegrecido o que aconteceu aqui ontem. Esse debate foi pautado através do requentamento de fake news que transcorrem nas redes sociais, que não tem absolutamente nada a ver com o meu projeto. O meu projeto tratava sobre o estabelecimento de punições referentes a estabelecimentos públicos e privados que fossem notificados por conta de terem se omitido ou promovido transfobia. Mas, infelizmente, o que se debateu aqui foi o uso do banheiro por pessoas transexuais e travestis. Sobre o que o projeto não tratava. Na realidade, o projeto tratava de refinar uma lei que já está em vigor, que estabelece a mesma punição para estabelecimentos públicos e privados que cometem machismo e algumas formas de homofobia. Ou seja, discriminação de gênero e por orientação sexual e também por procedência nacional. O projeto apenas especificava que, além do combate a essas discriminações, é importante que se combata também a transfobia. É uma atualização no projeto. Não criava obrigações para o executivo e não avançava além de incluir na letra da lei a proteção às pessoas transexuais e travestis. Pois bem. Alguns deputados, particularmente três deputados que utilizaram a tribuna, adotaram uma tática fácil e falsa ao trazerem para o debate um fantasma, esse do uso do banheiro, que não tem, como eu disse, nada a ver com o projeto discutido. E eu pergunto a vocês, é assim que nós vamos construir um debate público de qualidade para formarmos leis de qualidade? Com mentiras, com desvirtuamentos? Eu não posso acreditar. Em terceiro lugar, eu tive que ouvir de um deputado que, ao apresentar o meu projeto de lei, eu estaria desqualificando essa casa. Deputado, esse projeto não é meu. Esse projeto foi formulado por dezenas de especialistas e recebeu sugestões de outras dezenas de organizações da sociedade civil de proteção aos direitos das mulheres, das pessoas LGBTQIA+, de pessoas negras, trans e travestis. Deputado, esse projeto, repito, não é meu, mas dos mais de 65 mil eleitores que me trouxeram até aqui. Esse projeto é deles e é por eles que eu apresento esse projeto. Como assim um projeto apresentado por mim desqualifica essa casa? Olha, sinceramente, é difícil, muito difícil ouvir esse tipo de intervenção e dormir bem ao fim do dia. Dito isso, não poderia deixar de registrar o meu apreço pelo deputado Fred Pacheco, apesar de termos posições divergentes, apresentou suas considerações de forma respeitosa. Acho que é assim que a política deve ser feita. A construção de consensos para a formulação das boas políticas exige respeito e serenidade para qualificar a intervenção dos agentes parlamentares no debate público, que interessa a todas e todos nós. Eu demorei para me pronunciar porque precisava, como eu disse para vocês, refletir sobre o que aconteceu. Queria dizer que toda a discussão de ontem só serviu para reafirmar que esse é o meu lugar e que eu não sairei daqui tão cedo. ao menos não enquanto houver mulheres e homens sendo assassinados, perseguidos, discriminados, não apenas por serem como alguns acreditam, como eles deveriam ser. Eu sou a Dani Balbi, sou uma mulher negra, transexual, comunista, com muito orgulho. Eu sou eleita pelo povo do Estado do Rio de Janeiro e vocês vão ter que aceitar isso. Eu sou a primeira mulher transexual e travesti dessa casa. Mas eu sou uma mulher negra, professora universitária, doutora, roteirista, mas, talvez antes de tudo isso, eu sou uma favelada transexual. E eu fui eleita sendo tudo isso, sendo, sobretudo, uma favelada transexual, doutora, que está nessa casa para intervir no debate público em nome da entrega da cidadania para pessoas transexuais, travestis, LGBTQIA+, mulheres negras periféricas, porque esta casa precisa deixar de voltar às suas costas para essa população. O Brasil e o Rio de Janeiro precisam deixar de ser o Estado e o país que mais mata pessoas transexuais e travestis e precisa ter política pública para proteger essa população. é por isso que eu estou aqui e é por isso que eu, repito, não sairei daqui enquanto eu não vir esta realidade radicalmente transformada. Muitíssimo obrigada. Dá uma parte, deputada. Por favor. Eu estava aguardando você. Não, não, continua aqui. Senão não tem mais a parte. Eu não estava aqui em plenário no momento dessa discussão, porque, se aquilo estivesse, teria interferido. Primeiro, eu queria trazer minha solidariedade à Vossa Excelência. E não é a primeira vez que isto acontece aqui nessa Casa Legislativa. Esta Casa tem um ranço machista, provocador e, muitas vezes, desrespeitoso. E a sua fala está muito justa. A senhora tem que resistir porque o seu direito tem que ser respeitado. O preconceito é uma das grandes pragas desse país. E, mesmo que seja a minoria lutando contra ele, essa luta é uma luta digna, possível e justa. Então, a senhora conte com o meu apoio, com a minha solidariedade, porque basta de preconceito, basta de crime, basta de assassinato. Muito obrigado. Eu que agradeço o deputado Luiz Paulo pela sempre disposição e pela qualidade com que o senhor intervém no debate público de forma respeitosa. Era isso. Muitíssimo obrigada a todas e todos. O próximo orador inscrito é a nobre a deputada Carla Machado. Não se encontrou no presente, passa-se ao orador seguinte, nobre deputado Sérgio Fernandes. Boa tarde, presidenta Gisele, deputada Dani Balbi, deputada Luiz Paulo, todos que nos assistem nos gabinetes, a todos que nos acompanham pela TV Alerj. O que me traz ao expediente final, expediente inicial no dia de hoje, são dois temas extremamente importantes e um, aqueles que sempre acompanham o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa, vai muito ao encontro do que a nobre deputada Dani Balbi acaba de falar e narrar aqui nesse expediente inicial, que é a educação. Deputada, muitas das vezes o que falta, e falta lá na base do estado do Rio de Janeiro, seja nas comunidades, seja na periferia, seja no subúrbio ou no interior do estado, é educação de qualidade, porque é através da educação que nós conseguimos passar o sentimento de respeito ao próximo. E é por isso que eu dedico o meu mandato incansavelmente na Assembleia Legislativa a melhorar a educação do nosso estado, a buscar a valorização dos profissionais de educação. E aqui, desse plenário, eu tenho sido muitas vezes crítico das diversas falhas e omissões que acontecem na educação do nosso estado. Mas hoje, venho aqui falar de um caso de sucesso, de situações em que a gente consegue, dentro de um ambiente escolar, discutir tudo aquilo que é fundamental para a formação das nossas crianças, para a formação dos nossos jovens, e para que cada um deles possa florescer e ter cada vez mais o ímpeto de respeito, de compreensão da diferença de povos e de pessoas. Falo aqui das escolas interculturais. Na semana passada, eu tive a oportunidade de estar com o cônsul-geral Dierkin August da Alemanha, onde a gente pôde conversar muito amplamente sobre as escolas interculturais e aqui, em especial, a Escola Intercultural Brasil-Alemanha. Já temos ela lá no subúrbio, em Vista Alegre, funcionando e oferecendo a todos os nossos alunos e profissionais de educação uma experiência única, uma escola extremamente atrativa, interessante e que oferece pedagogicamente algo muito importante, o conhecimento da cultura de um outro país. Em parceria com o consulado da Alemanha, essa escola permite que os nossos jovens possam aprender uma nova língua, conviver com diferenças culturais, respeitar povos diferentes, viajar para outro país e conhecer de perto cada uma dessas realidades. E é importante dizer que a gente está falando da escola pública, de uma escola da rede estadual de educação, de uma escola situada no subúrbio carioca, onde as diferenças também, presidente, existem, onde o desrespeito também acontece. E é uma escola que dá certo, é uma experiência magnífica e fiquei muito feliz em escutar do consul geral da Alemanha o interesse em expandir essa escola, mas eu vou além, o interesse em expandir essa experiência educacional para os nossos alunos. Adentrar ao prédio da escola Brasil e Alemanha, nós não estamos tão somente adentrando ao prédio de uma escola estadual, nós estamos passando a vivenciar uma experiência intercultural. Lá se aprende alemão, se aprende português, se destaca a cultura alemã, se destaca a cultura do nosso país. Lá os professores têm a oportunidade de fazer intercâmbio com professores de outros locais e lá a gente tem a certeza de que os nossos alunos que estudam em tempo integral ao se formar serão pessoas melhores, terão mais capacidade de ingressar no mercado de trabalho. É uma experiência que dá certo, é uma escola pública estadual que dá certo. E a gente precisa expandir essas oportunidades que a escola intercultural oferece, mas aqui a gente pode falar numa situação um pouco mais ampla, um pouco mais macro, de escolas vocacionadas. Por que não falarmos em escolas vocacionadas ao esporte de alto rendimento? Por que não falarmos em escolas vocacionadas para a telecomunicação? Os segmentos são diversos. Hoje a gente vive o momento da internet. Por que não termos escolas voltadas para esse segmento? E através de parcerias onde há inclusive a desoneração do Estado em determinados custos na escola regular. Essa parceria é extremamente benéfica e nós temos aqui N exemplos de que as escolas vocacionadas, as escolas interculturais, Brasil-China, Brasil-Itália, dão certo, entre outras tantas. E nessas conversas que a gente vem tendo e na conversa que tivemos com o consul onde ele mencionou o interesse em expandir a escola ou as escolas intercultural Brasil-Alemanha, não poderia perder uma oportunidade única de pedir para a minha cidade de Petrópolis, colonizada por alemães, uma escola intercultural Brasil-Alemanha. E assim o fiz, na certeza de que a nossa cidade merece e muito. Temos lá a cultura alemã em evidência todos os dias do ano, mas em especial no período da Bauerfest. A culinária, a dança, os clubes alemães, e cito aqui o Clube 29 de Junho, que proporcionam na cidade uma vivência germânica única. E por que lá não termos uma escola intercultural Brasil-Alemanha? E fiz essa indicação legislativa aqui nessa casa, conversei com a secretária de educação, Roberta, que é uma entusiasta das escolas interculturais, para que a gente possa avançar nessa pauta, não só na escola intercultural Brasil-Alemanha, e aí eu já pensei lá longe, porque a gente também precisa pensar longe quando os projetos dão certo. Será que é possível uma parceria, um entendimento com o próprio intermédio do consulado, da gente aproximar uma Volkswagen das nossas escolas, para poder capacitar os nossos alunos para o mercado de trabalho? É possível sim, basta querer e acreditar na educação do nosso Estado. Eu queria deixar aqui registrado, por isso fiz questão de subir nesse expediente inicial, para dizer que todas as críticas que a gente fez e que a gente faz, todos os encaminhamentos, todas as omissões que a gente constata, elas de fato existem, mas é importante também a gente exaltar quando a escola pública dá certo, quando a escola pública entrega resultados e resultados que nos deixam cada vez mais um entusiasta de que acreditar na educação é acreditar num futuro melhor para os nossos jovens. E assim a gente vem fazendo e deixo aqui registrado a importância das escolas interculturais e a importância das escolas vocacionadas. A gente precisa avançar nesse projeto. Feito isso, falo agora, não com tanta propriedade, com relação aos números da educação do nosso Estado. E aqui não tenho o conhecimento que o deputado Luiz Paulo tem de somar, de dividir, de multiplicar e de criar todos os percentuais, mas muitas das vezes, um tanto quanto leigos, a gente pode compreender os números que são apresentados muitas das vezes no Diário Oficial, com as nossas incansáveis visitas às unidades escolares, para conhecer ali no chão da escola a realidade dos nossos alunos e profissionais de educação. E a gente vem falando aqui já há muito tempo da ausência e da carência de professores em sala de aula. E quando a gente fala nesse número, a gente não diz somente no numerário de um professor. É na capacidade de tempo que esse professor tem disponível para o Estado do Rio de Janeiro e para a Secretaria de Estado de Educação. Quanto tempo esse professor se dedica àquela escola? e quando não há tempo os nossos alunos caem no ócio, vão embora para casa mais cedo e aquela escola não se torna mais atrativa. Foi publicada, Presidente Gisele, no Diário Oficial de ontem, a contratação temporária de professores. Ora, nós temos aqui um quadro efetivo extenso de professores no Estado do Rio de Janeiro. Nós aprovamos nessa casa uma lei de minha autoria permitindo a migração de cargo horário dos professores 18 horas para 30 horas. Essa proposta não é tão somente para o professor ganhar mais. É óbvio que ele vai ganhar mais, ele vai trabalhar mais, mas essa proposta tem como objetivo valorizar o quadro efetivo de professores do Estado do Rio de Janeiro. São esses profissionais que diariamente estão na escola sofrendo um calor absurdo para estar em sala de aula, sofrendo violência física, sofrendo violência mental e ainda assim persistem no seu papel de ensinar e de educar. Ora, não fiz as contas, mas não é difícil compreender se o Estado abre a oportunidade para contratar mais de 1.300 profissionais que não são da rede, não prestaram concurso público, é que a carência existe. É que nesse exato momento há salas de aula com tempos ociosos. Se não existisse carência, não haveria necessidade de contratar professores temporários. e aqui eu passo de uma maneira muito objetiva que quando nós afirmamos a necessidade de valorizar profissionais da educação é justamente para que o Estado do Rio de Janeiro se comprometa com esses quadros. A gente não pode tendo excelentes quadros no nosso Estado, quadros que prestaram concurso, que têm experiência em sala de aula, que se capacitaram fazendo pós-graduação, mestrado e doutorado. A gente não pode permitir que não se esgote todas as oportunidades de aumento de cargo horário efetiva, não falo aqui da GLP, GLP não valoriza em nada o profissional de educação, hoje há um equívoco enorme em inverter a GLP e cargo horário, a hora extra é somente em casos estritamente necessários. Eu falo na valorização da cargo horário para que o Estado tenha a certeza de que ele tem nos nossos profissionais cargo horário suficiente para suprir a grade curricular dos nossos alunos. e hoje o próprio Diário Oficial afirma que não há, porque abriu a oportunidade de se contratar 1.300 professores. Não preciso ser mestre em matemática para poder fazer essa rápida compreensão da carência do nosso Estado. É por isso que eu venho lutando há muito tempo e há mais de ano para que a lei da migração de 30 horas possa, de fato, ser implementada, para que os novos concursados também possam ser convocados, para que o piso nacional do magistério possa ser implementado e a educação do nosso Estado se torne atrativa para os nossos profissionais de educação e para os nossos professores. Feitas essas e outras tantas ações, aí sim, constatando ainda eventual carência pontual, a gente pode buscar o contrato temporário. Mas o contrato temporário não é a solução para a carência. O contrato temporário, como o próprio nome diz, ele tem início, meio e fim. E quando a gente traz aqui, quando eu trouxe uma experiência educacional de uma escola intercultural, o que nós mais precisamos é que o professor tenha vínculo com a escola, é que o professor tenha pertencimento com a escola. Não pode ser um professor que fica apenas um ano naquela escola, que não cria vínculo, intimidade com os nossos alunos, para que a gente possa também superar um problema crônico que a gente vem acompanhando diariamente nos jornais da violência, da saúde mental, da fragilidade psicológica dos nossos alunos. A gente tem muito que avançar, a gente tem muito que discutir e que debater, a gente precisa buscar, implementar, e afirmo isso mais uma vez, a lei já foi aprovada, a lei já foi sancionada, já foi instituído o grupo de trabalho, já virou o ano, o problema da carência continua, a insistência na contratação temporária permanece, e aí eu deixo aqui para encerrar a presidenta Gisele, a pergunta, por que não, por que não, por que não migração para 30 horas? Será que esse ato não tem a capacidade de suprir boa parte da nossa carência? Por que não a migração? Muito obrigado, presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.